Olá, pessoal! Sejam todos aí muito bem-vindos a mais uma aula nossa aqui no LAC Concursos. No dia de hoje, a gente vai discutir com você uma questão de raça, etnia e racismo. E vamos tentar entender como é que essa questão permeia a sociedade brasileira. Tudo bem? Então vamos lá, vamos discutir um pouquinho dessa questão. A primeira questão que nós temos que nos recordar é o conceito de raça e etnia. No passado, um passado não muito distante, pelo menos, pelo menos até a primeira metade do século XX, se tinha uma crença de que a humanidade era formada por três grandes conjuntos raciais. De um lado, a população branca, também chamada de calcozoide, a população amarela e a população negra, também chamada de negróide. A grande questão é que existiu aí, abre aspas, uma série de indivíduos que se diziam pesquisadores que acabavam por justificar o fato de que a raça caucasiana era superior às demais raças e que, portanto, o caráter civilizatório estaria basicamente com a população branca, sobretudo aquela de origem europeia. Era uma visão, obviamente, eurocêntrica, tendo a Europa como centro da realidade mundial. E, por um outro lado, hoje nós o sabemos, uma teoria que, na verdade, disfarça de ciência, o que é, na verdade, um pré-conceito, que é julgar o outro pelas suas características físicas e não pelo seu comportamento ético e moral. Sendo assim, a gente sabe que, ao longo do século XX, e mesmo antes disso, já no século XIX, essa teoria racial justificava uma série de perseguições a grupos minoritários dentro e fora da Europa. Um dos exemplos mais marcantes disso fora, por exemplo, a perseguição do povo judeu, do povo semita, dentro da Europa, que acabou culminando na Segunda Guerra Mundial na ideia de uma raça pura alemã, galgada por Adolf Hitler, que vai propor, então, o extermínio, a solução final de todos os judeus. Durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler mata seis milhões de judeus. Mas o que pouca gente sabe é que, durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler também determina a morte em massa de ciganos do leste europeu, novamente uma teoria racial, por um outro lado, dos negros e também dos homossexuais. Portanto, o nazismo alemão foi muito além da questão judaica. Embora a questão judaica tenha sido o foco principal, onde Hitler basicamente acusa o povo judeu de usurpar a riqueza do povo alemão, vivendo na opulência, controlando o sistema bancário e financeiro internacional, às expensas do povo alemão. Por um outro lado, se nós andarmos um pouquinho mais para trás no tempo, eu quero te lembrar que a justificativa para a escravidão do negro no Brasil teve uma motivação relativamente semelhante. Era a crença de que a população europeia calcozoide de matriz cultural judaico-cristã era superior à população negra encontrada majoritariamente na África e que vinha lá de uma religião basicamente polissêmica, ou seja, com várias denominações, e ao mesmo tempo que tinha uma cultura ainda muito calcada na ideia da cultura e da tribo. Sendo assim, os portugueses e outros da Europa não tiveram qualquer tipo de pudor em ir até a África, pegar os negros africanos e trazer para as suas colônias na América, como no Brasil. Inclusive, durante o período colonial brasileiro, onde a sociedade fora altamente escravocrata, se tinha a ideia da figura de Jesus Cristo como uma figura eurocêntrica. Tanto que, em algumas imagens que volta e meia permeia a nossa sociedade, você vai ver que Jesus Cristo é apresentado como aquele que tem pele alva, pele clara, olhos claros, cabelo louro e ondulado, ou seja, o estereótipo do europeu. Enquanto, se nós formos analisar a figura histórica de Jesus Cristo, é importante você lembrar que ele era um judeu, ele era do povo semita, e provavelmente ele tinha características extremamente opostas à representação do Cristo eurocentrizado que os europeus apresentaram. Provavelmente, Cristo teria lá uma pele que nós chamaríamos hoje no Brasil de jambo, uma pele mais para morena, olhos, castanhos e cabelo preto ou castanho, e estatura média, e não nariz afinalado. Então, observe que a Europa vai construindo uma ideia que acaba moldando, inclusive a visão que ela tem da figura histórica de Jesus Cristo, baseados no seu próprio paralelo. Por isso, se dizia, por exemplo, no período colonial brasileiro, que o negro era negro porque não tinha alma. Se ele tivesse alma, ele seria branco. E, portanto, a justificativa de uma sociedade escravocrata se estabelecera, num primeiro momento, com a ideia de que a raça branca, calcozoide, é superior à raça negra, a negroide, e que, por um outro lado, a cultura judaico-cristã ocidental é superior à cultura africana ou à cultura oriental, e que, portanto, o caráter civilizatório das nações se daria a partir da Europa. Por um outro lado, a gente vai perceber que, no início da colonização brasileira, a justificativa para a escravidão, ela assume proporções que, hoje, são absolutamente impensáveis. Por exemplo, nós temos cartas relatadas do período da colonização brasileira, onde, por exemplo, um senhor de engenho pergunta ao padre da paróquia local o que ele deveria fazer com o negro que era fujão, ou seja, o negro que, volta e meia, tentava a sua liberdade. E aí o padre dizia assim, e sem nenhum denemérito para a Igreja Católica ou para o padre, é apenas uma análise daquilo que se constituiu como uma sociedade escravocrata no Brasil. Mas ele dizia na carta, respondendo, abre aspas, com essa raça de gente, nada melhor do que o ferro e a chibata para ensinar bons modos. Então, era a crença de que o negro é inferior ao branco, que ele não tem alma, que ele não tem uma cultura nacionalmente judaico-cristã e que, portanto, ele precisa ser civilizado pelo homem branco europeu. Por um outro lado, nós vamos poder perceber que numa das cartas que foram relatadas por um padre, ele foi questionado, e relata isso na sua carta, de um negro que apanhava constantemente do senhor de engenho pelo fato dele também ser um fujão. E aí o padre diz para ele que ele deveria se glorificar no momento em que ele levasse as chibatadas, lembrando que Jesus Cristo também foi chicoteado rumo à crucificação. Então, olha a justificativa que é dada. O negro não deve reclamar pelas chibatadas que recebe, porque, em tese, ele estaria participando dos mesmos martírios que a figura histórica de Jesus Cristo havia passado. Ora, óbvio que isso é ideologicamente montado para justificar a submissão do povo negro em relação ao europeu de raça branca. E aí se constituiu uma ideia de que a humanidade pode ser dividida por critérios raciais. E os critérios raciais, basicamente calcados nas características físicas, como a cor da pele, dos olhos, a largura, ou a finura do nariz, por um outro lado, características hereditárias, vindas de pais, avós, e por aí vai. Bom, hoje nós sabemos que tudo isso se trata de uma grandissíssima bobagem. É uma justificativa ideológica para injustificadamente colocar um povo como superior ao outro. Nós sabemos hoje que a pesquisa antropológica, ela está muito avançada e ela nos mostra de maneira muito clara que o Homo sapiens foi uma das espécies de hominídeos que sobreviveu. Perdão, foi a espécie de hominídeo que sobreviveu. Nós tivemos outras, como o Ptecantropos erectus, o Homo aforensis e outros mais que não sobreviveram. Embora nós tenhamos traços genéticos desses outros hominídeos no nosso DNA. Por um outro lado, há uma crença cada vez mais reforçada que a figura do Homo sapiens tal qual nós conhecemos haveria surgido na África e de lá haveria se espalhado para todo o globo. Tanto que um dos crânios de hominídeos mais antigos que nós encontramos que nós damos um nome genérico de Lucy porque era uma fêmea e nós descobrimos isso a partir do seu exame de DNA, nós sabemos que ele vem da África. Então, provavelmente, provavelmente não, com quase toda a certeza, nós descendemos de um único tronco de Homo sapiens com várias variantes mas de um único tronco e, portanto, não há que se falar em características raciais a não ser absurdamente para justificar práticas racialistas, práticas racistas. Bom, então vem a tua pergunta. Professor, então se a gente não vai levar em consideração a questão racial, nós vamos levar em consideração que elemento? Hoje, nós trabalhamos com a ideia de etnia. Etnia é um agrupamento humano que não leva em consideração as características físicas mas sim as características culturais. Por exemplo, a língua, a ética, a moral que é a codificação da ética, a religião, o modo de se vestir, a alimentação, a sua música, as suas tradições folclóricas e por aí vai. E, portanto, a distinção ela é uma distinção étnica e não uma distinção racial baseada em características físicas. E, portanto, nós podemos falar de inúmeros grupos étnicos espalhados pelo mundo afora. No Brasil, nós temos uma certa, abre aspas, homogeneidade étnica. nós comungamos em nossa grande maioria de uma mesma cultura. Mas, no Brasil, nós temos outros grupos étnicos e um dos exemplos disso, embora em infinita minoria, são os indígenas brasileiros, sobretudo aqueles que não travaram contato com a civilização branca e que se mantém ainda num estilo de vida recluso, notadamente habitando as florestas, notadamente na região amazônica brasileira, embora não somente. Então, observe que o Brasil não é composto somente por uma etnia, mas o grupo étnico indígena, que é um grupo minoritário, tem um nível de influência na cultura nacional considerada relativamente baixa, embora, obviamente, exista essa manifestação cultural. Se nós estamos falando, então, de características culturais, não há de se falar de uma cultura que seja superior à outra. Nós podemos analisar, por exemplo, as características econômicas, tecnológicas, científicas, o avanço econômico de uma determinada população, mas quando nós nos referimos à cultura, nós estamos trabalhando com o conceito da diversidade e na diversidade, o que existe é um pé de igualdade entre as culturas que apresentam características que são heterogêneas entre si e que, portanto, devem ser respeitadas. Bom, se a gente compreendeu isso, a gente precisa, então, dar um passo adiante para tentar entender o racismo. Mas antes da gente passar por isso, vamos colocar na tela o que nós acabamos de falar. Ok? Então, acompanha comigo, pessoal. Então, observe que nós tínhamos no passado um conceito de raça, esse conceito de raça ligado basicamente a características físicas, como cor da pele, cor dos olhos, largura do nariz, cabelo crespo ou liso e por aí vai. e nós sabemos que por essa época se distinguia a população caucasiana, que é a população branca, a população negroide, que é a população negra e a população amarela. havia uma crença de muitos de que a humanidade poderia ser distinguida basicamente por esses três grandes conjuntos raciais e, obviamente, por todas as outras manifestações que são combinações entre elas. Esse conceito de raça caiu em desuso porque nós sabemos que os seres humanos descendem de um tronco comum de hominídeos que habitavam a África e nós fomos o grupo de hominídeos que sobreviveu. Sendo assim, a antropologia trabalha hoje com o conceito de etnia e a questão da etnia remete à cultura e essa cultura pode ser extremamente variada. Folclore, datas festivas, a relação que nós temos com a morte, a ética que é a análise daquilo que é correto ou incorreto dependendo de cada cultura, a moral que é a codificação dessa ética, ao mesmo tempo a língua, hábitos alimentares, modo de se vestir, visão do passado, visão do futuro e por aí vai. Então, não há de se falar num escalonamento de raças mais perfeitas para as mais imperfeitas. O que nós temos hoje é uma pluralidade, uma pluralidade cultural e há de se ter o devido cuidado de nessa pluralidade nós exercermos o destino da tolerância. ou seja, compreender que a manifestação cultural do outro é distinta da minha, eu posso entender a minha manifestação cultural como aquela que melhor se adapta ao meu modo de vida ou do meu povo, mas eu não posso dizer que as manifestações culturais de outros povos são superiores ou inferiores. eu posso talvez dizer numa gradação de desenvolvimento econômico, de acesso à tecnologia, de acesso à ciência, ao conhecimento dito teórico e por aí vai, mas não há que se falar de uma cultura que seja superior ou inferior à outra. E, portanto, o conceito aqui é da pluralidade cultural e que, portanto, a tolerância é o elemento chave para que as populações possam, respeitadas a sua cultura, tudo bem, que não é critério absoluto. E aí a tua pergunta é como assim, professor? Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo a essa superaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completasso para o processo seletivo do IBGE 2016? Então, meus amigos, minhas amigas, acesse aí o lacconcurso.com.br Nosso curso Atenção Completaço Processo Seletivo do IBGE 2016 por apenas R$ 100,00 valor promocional, 90 dias de acesso. Tenho certeza que dá tempo de assistir duas vezes o curso completo. Se você assistir o curso completasso duas vezes, papo sério com vocês, lá no dia da prova, no dia 4 de setembro, você estará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Ah, já ia esquecendo. Você quer baixar o material dessa videoaula? Então, clica aqui embaixo e pode baixar esse material cortesia do LACConcursos. Espero você. Um forte abraço. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto